Olá raposeiros, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta no LEGO Marvel Super Heroes, o primeiro LEGO Marvel Super Heroes 1, né? E estamos aqui com o mod da Gwenpool, que eu trouxe lá do LEGO Marvel Super Heroes 2, eu consegui extrair a textura e coloquei aqui no LEGO Marvel 1, cara, olha só, dessa vez é a textura realmente feita pela LEGO, né? A textura aqui, ó, o mod só, o encaixamento, né? A criação do personagem dentro do jogo fui eu que fiz, mas a textura foi feita pela própria LEGO, né? A Warner Bros. E vamos lá, pessoal, fazer as missões de hoje com, de preferência, né? De preferência com a Fênix Negra, que eu ainda não joguei com ela aqui no canal, né? E também com a Spider Gwen, né? Eu acho que eu falei Gwenpool aí no começo, mas na verdade é Spider Gwen, pessoal. Se eu falei Gwenpool, comenta aí, raposa, tu tá burro. Se eu falei Gwenpool, pode comentar, raposa, tu tá burro. Vou deixar, tá? Vou deixar vocês me chamarem de burro. Vamos lá, 3, 2, 1 e saltamos aqui do Aeroporto Aviões da Shield. Calma aí, vai com calma, que eu preciso pegar toda essa grana. Eu preciso de grana. Quem é que não precisa de grana, cara? Quem é? Só você que tá me assistindo, que é criança, que ainda não precisa trabalhar. Brincadeira, pessoal. Olha só, tô pegando toda a grana pra gente descer pra cidade e fazer as missões. Ah, não peguei aquela rodela azul ali de dinheiro completa, né? Mas tudo bem. Vamos aqui ver as missões que eu tenho que fazer, garoto. Calma aí, deixa ela descer, senão não vai dar pra acessar o mapa. Beleza, agora sim. Eu sei que alguns de vocês, e foi uma quantidade até que considerável, né? Foi a quantidade até considerável. Pediram pra eu desbloquear o motoqueiro fantasma. Eu só não sei se eu já tenho o motoqueiro ou se eu tenho que desbloquear ele, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Eu acho que eu não tenho ele ainda, não. Deixa eu ver se eu tenho o motoqueiro por aqui, cara. Ou será que ele é desbloqueado em missões extras? É que eu nunca desbloqueei o motoqueiro fantasma. O save que eu tenho com todos os personagens é um save já 100% que eu baixei, né? Eu baixei o save. Eu não tô vendo ele por aqui, não, cara. Se eu passei por ele aqui, eu tô meio cego, pessoal. Eu tô meio cego. Pode ser que eu já tenha passado por ele, mas acho que não, cara. Olha só, tô olhando aqui. Não estou vendo o motoqueiro fantasminha. E ele não é camarada, porque ele não é nada camarada. O motoqueiro fantasma, ele é meio... Ele é meio bruto, né, cara? Não, eu acho que não tem ele aqui, pessoal. Eu acho que já devo ter desbloqueado ele, ou vai desbloquear em uma missão extra, né? E eu ainda não fiz essa missão, provavelmente. Deixa eu ver até na grade de personagens, que eu acho que eu ainda não tenho ele. Ghost Rider. Então, seria a partir da letra G. Ghost Rider. Provavelmente seria por aqui, ó, pessoal. Então, eu não tenho ele ainda, tá? Eu ainda não tenho o motoqueiro fantasma. Então, eu acho que ele vai ser desbloqueado em alguma missão extra. Se você souber, deixa aí nos comentários, que aí talvez no próximo vídeo eu possa estar fazendo. Mesmo assim, vamos pegar uma missão nova pra fazer aqui, ó. Vai ser essa aqui. Marcamos o destino. E vamos lá agora com a equipe feminina. Que é a Fênix Negra e a Spider Gwen. Não a Gwenpool, tá? Se eu falar em Gwenpool aí, pessoal, pode me zoar aí nos comentários, hein? Pode me zoar. Raposo, você tá a boca. Vamos lá. Deixa eu ver. E aqui está a missão. Vamos lá. Deixa eu falar com essa mulher. Você viu o meu garoto? Tirei o olho dele por um segundo e ele desapareceu. Ele estava falando algo sobre encontrar um vegetal que lhe daria algum tipo de visão noturna de um super-herói. Crianças, francamente. Bom, a gente vai ter que achar o filho dessa mulher aí. Só que eu preciso de uma rota, né? Senão eu não vou conseguir achar o seu filho, dona. Ok. Pelo menos... Como é que fala? Aonde ele foi visto pela última vez, né? Aí dá pra pelo menos tentar achar ele. Ok. Parece que ele está por esta região aqui embaixo. Calma. Fênix Negra, você tá muito poderosa. Calma aí. Também no filme do X-Men Apocalipse ela conseguiu deter o Apocalipse. E o Apocalipse é muito poderoso, cara. Cadê essa criança? Aqui, ó. Achei o filho dela. Achei o filho dela. Filo, vamos lá pra sua mãe. Vamos, Filo. Vamos lá. Deixa eu chegar lá na mulher. Ih, por que que tá indicando ali? Outra. Aqui não vai dar pra sair correndo assim, não. Senão o garoto não segue a gente. Então essa missão aqui é pra Spider-Gwen. Né? Garotinho, vamos lá. Eu preciso que você me siga. Vem. Vem com a mãe. Eu não sou sua mãe, mas vem aqui com a tia. Não, é a tia, né? Vem com a tia. Vamos lá. Corra. Corre aqui comigo. Nossa, é sério que eu vou ter que andar isso aqui a pé até lá, cara? Nossa. Pessoal da Warner Bros. E da TT Games aí, que eu não sei se é Travel Tale Games, né? Que é assim que pronuncia. Eles, né? Andaram mal aqui, cara. Vou ter que levar o cara até lá do outro lado. Enfim, né? Pessoal, aproveitando aqui a nossa carona que a gente tá dando pra esse garoto, que vai demorar um pouquinho, ó. O garoto tá meio lento aqui, ó. Né? Que ele não é um super-herói igual a gente. Né? Aproveitando esse tempo aí, eu provavelmente, muito em breve, vou voltar a aparecer nos vídeos. Vocês querem vídeo com facecam? Né? Comigo aparecendo aí com a facecam? Vocês querem vídeo com facecam? Comenta aí nos comentários, garoto. Que eu vou começar a aparecer nos vídeos de novo, se vocês quiserem, né? Eu não tava aparecendo até então, porque eu preciso de uma iluminação boa aqui pra fazer os vídeos. E... Ó, você encontrou? Acho que uma obsessão por cenouras não é a coisa mais... Ih, não deu pra ler tudo, pessoal. Desculpa aí, eu não consegui ler a missão pra vocês, mas pelo menos a gente completou essa missão. O garoto perdido. E agora ele saiu de boa com a mãe dele, ó. Olha lá. Ó, sai correndo. Ih, ó, perdeu a mãe dele já. Eita. Nossa, ele já vai se perder de novo, cara. Enfim. Comenta aí se vocês querem vídeo com facecam de volta no canal, né? Que eu posso tá trazendo, inclusive, né? Eu vou precisar, na verdade, aparecer pra fazer vídeos de jogos de Android, pessoal. De Android. Jogos de celular. Vamos para a próxima missão, que está aqui. Está bem aqui, ó. Com esse rapaz aqui. Vamos falar com ele. Nessas horas eu queria trabalhar na Inglaterra. Eles sabem esperar em filas. Aqui. Aqui. Vivo dizendo pras pessoas. Fila indiana. Eu mesmo moveria elas, mas não me deixariam mais fazer isso. Calma, moço. Calma, moço. Calma. Calma, tá? Tudo ao seu tempo. Aqui podemos utilizar o poder da nossa... É... Eu não diria que heroína, né? Mas ela seria... Na verdade, ela é vilã, pessoal. A Fênix Negra, até onde eu conheço, ela é vilã. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Aqui a gente vai encarar ela como sendo uma... Uma anti-heroína, né? Uma anti-heroína. Ela está nos ajudando, mas ela é do mal. Calma aí. Vamos colocar aqui a fila indiana. Muito bem. E agora falta esse último cara aqui, ó. Dá pra pular. Olha, dá pra pular. Por que eu estou circulando aqui, cara? Dá pra pular. Ok. Ele falou que a gente conseguiu restaurar a ordem da fila. Não é a ordem da Fênix, não. Igual no Harry Potter, tá? Nossa. Nossa. Meu Deus. Não vou nem completar, porque a piada já ficou ruim. Não vou nem completar. Tudo bem. Tem mais... Olha... Eita, de novo esse cara? Ah, é irmão gêmeo? Calma aí. Parece que está aparecendo irmão gêmeo. Eita. Você se teleportou. Você é um mutante. Esse rapaz aqui era um mutante, cara. Ele se teleportou ali pro outro lado agora, pra dar uma nova missão pra gente. Vamos lá, então, fazer a próxima missão dele. Os maquinistas no trem estão em pânico. Disseram que tem monstros rastejando pelo metrô. Parece absurdo pra mim, mas você poderia dar uma olhada? Não estou com medo. Estou só ocupado. É isso. É claro que você não está com medo, né? Quando se trata de monstros, nada melhor do que chamar os super-heróis. Nesse caso de hoje, vai ser as super-heroínas, né? Vamos lá, Spider-Gwen, que eu preciso de sua ajuda aqui em Nova York. Cadê a descida para o metrô? Calma aí. Ué. Está marcando que a descida do metrô é por aqui. Ah, ali, ó. Achei. Aqui dá pra descer. Beleza. Estamos descendo para o metrô. Eita, nós. Na verdade, são os sibiontes aqui, ó. Aqueles cientistas que foram infectados pelo sibionte. Sibiot, na verdade, né? Tem mais? Eita, tem... Eita, nós. Está bugando tudo aqui. Tem mais um ali em cima do... Nossa, o metrô vai levar eles. Caraca, seria engraçado se o metrô tivesse levado eles embora, hein? Vocês o pegou? Oh, obrigado, obrigado. Ah, quero dizer, tenho certeza que os garotos apreciam sua ajuda. Fique com isso. Muito obrigado. Mais um bloco de ouro para a nossa coleção, que vai nos ajudar a desbloquear missões extras. Missões extras nas cidades. E aqui está marcado... Ah, não, aqui é um ponto de encontro. Estava achando que aquele negócio verde é lá no mapa, pessoal. Estava achando que aquilo ali é uma missão, mas na verdade é um ponto de encontro, tá? É um ponto para você se teleportar para cá. Tem um bloco de ouro, de ourinho, em cima deste prédio gigantesco. Vamos subir o máximo que conseguimos aqui em dele. Vamos lá. E vamos fazer isso com a Spider-Gwen, porque ela é a protagonista do vídeo de hoje. E eu já expliquei para vocês o que é protagonista, né? Calma aí. Eu me movo mais um pouquinho para o lado. Vai demorar um tiquinho, né? Então me comenta aí nos comentários como é que foi o seu dia, garoto. Comenta aí, porque vai demorar um pouquinho, tá? Então comenta aí o que você fez hoje, né? Você foi para a escola? Você assistiu o desenho hoje? Então comenta aí, garoto. Vamos lá. Estamos chegando. Calma. Muita calma, pessoal. Muita calma, tá? Calminhos vocês aí. Isso. Mais um pouquinho. Meu Deus, esse bloco de ouro vai valer muito... Muito ouro mesmo, né? Ele vai valer muito ouro, porque ele está no alto aqui desse prédio. Esse prédio infinito. E eu não quero pegar um personagem voador. Eu quero ir com a Spider-Gwen. Eu sou teimoso. Vamos lá. Estamos chegando. Ah, eu já sei que prédio é esse. Eu já sei que prédiozinho é esse aqui, garoto. É aqui que eu faço a capa dos vídeos quando eu quero tirar o fundo, cara. Olha só como é que eu faço para tirar o fundo, pessoal. É no Photoshop, mas eu venho aqui nesse prédio, né? Aí eu venho bem aqui, que não tem luz no personagem, não tem muita luz. Então dá para ver a textura dele direitinho. Eu venho aqui, deixo ele parado aqui. Tiro uma screenshot, né? Com o programa que eu gravo os vídeos. E aí eu recorto o fundo. É assim que eu faço, garoto. É assim que eu faço. Vamos lá. Deixa eu ver se... Eita, nós... Vou precisar de alguém de tecnologia aqui. Tá, então como a Spider-Gwen é a protagonista, eu não vou tirar ela, não. Vou colocar alguém que mexa com tecnologia no segundo... Jason, Jason, você não mexe... Eita, o Jason ficou com o ícone do Homem de Ferro. O que aconteceu com o meu jogo? Eita, pessoal. Eu achei que era o Homem... Eu achei que era o Homem de Ferro, era o Jason, cara. Jason não mexe com tecnologia. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, deixa eu colocar outro personagem aqui. Essa foi engraçada. Fui trollado pelo meu próprio jogo, cara. Eu acho que eu já coloquei tanto mod que o jogo está bugando os ícones ali. Vamos lá. Deixa eu acessar a tecnologia. E agora eu vou ter que fazer algo que eu ainda não sei o que é. Talvez desativar a energia aqui, ó. Ah, desativei a energia. E vão... Eita, nossa. Será três energias dessa para ser desativada. Tudo bem. Vamos para a segunda que está aqui. Eita, calma, Spider-Gwen. Você está... Eita, tem uma aqui embaixo. Calma aí. Iron Man, preciso de você. Aqui tem mais uma. Então essa missão basicamente vai ser do Iron Man, né? A Spider-Gwen não vai conseguir. Aí, consegui esse aqui. Ó, estou indo bem. Eita, só foi. Só falar. E agora mais um. Boa, meu querido. Boa. Estamos mandando bem aqui, pessoal. Agora só falta mais uma luzinha ali ser acesa para a gente coletar este bloco de ouro. E está bem aqui o último painel. Vamos ver o que temos que fazer. Eu acho que a gente tem que levar a energia... A energia ali roxa... Para frente, né? Para o outro lado. Ok. Beleza. Foi fácil. Não foi difícil, não. Abriu lá o compartimento. Secreto. Secreto. Só o Homem de Ferro sabia de sua existência. Brincadeira. Vamos pegar agora o bloco de ouro aqui em cima com a Spider-Gwen para ela não falar, né? Para não dizer que ela não fez nada nesse vídeo. Ok. Mais um bloco de ouro. Estamos com 85 de 250, cara. 250 blocos de ouro. É muito bloco. Calma aí. Olha lá. Só que o Lego City, pessoal. O Lego City tem mais blocos de ouro que qualquer outro Lego que você já jogou, cara. É sério. Ele tem 400 e tantos blocos de ouro. É muito bloco de ouro. Vamos aqui fazer mais uma missão. Deixa eu ver. Dessa vez eu vou dar uma olhada no mapa. Que missão que eu vou querer fazer? Deixa eu ver. Eu preciso de uma missão-missão mesmo. Uma que não esteja tão... Ah, essa aqui, ó. Essa aqui. Vamos fazer essa missão aqui, ó. Beleza? Marquei. E vai ser com a Gwenpool. Deixa eu descer. Aê. Boa, Gwenpool. Tá mandando bem, garotona. É o time. É o poder feminino aqui, pessoal. O poder feminino agindo neste canal, garoto. E não. Não tem a ver com coisas aí, né? De pessoas que ficam... Falando sobre coisas aí, né? Enfim. É só as mulheres agindo aqui, né? As mulheres têm que agir também. Vamos lá. Vamos fazer aqui a missão deste senhorzinho, ó. A missão deste senhorzinho aqui. Vamos falar com ele. Nem quero saber de onde veio isso. Mas essa cabeça gigante veio voando e destruiu a sinalização da minha loja. Acho que você pode me ajudar com isso, Mac. Eu não sou... Eu não me chamo Mac. Eu sou a Spider... Spider Gwen, cara. Eu não sou... Meu nome não é Mac. Mas eu aceito McDonald's de recompensa. Tá. Aqui a gente vai precisar de alguém que tenha poder telecinético, cara. E como a gente já estava jogando com a Fênix Negra, vamos continuar com ela. Ok. Ah, não. Eu acho que na verdade... Eu acho que na verdade... O nome da loja desse cara é Max, né? Não sei. Será que é Max? Uh, não é não. Já sei que nome que vai formar ali. Olha só que nome que vai formar, pessoal. Calma aí. Olha só. Vou colocar aqui. Vou tirar esse L daqui. Já viram... Já viram... Já viram aí, né? Já viram que vai formar, né? Uh, não. Caiu. Aê. Agora só falta essa aqui, ó. Haha. Lego, garoto. Lego. Obrigado, Mac. Isso deve servir até a outra cabeça gigante destruir meu trabalho. Esse pedaço aqui não se encaixa em nenhum lugar. Pode ficar com ele. Obrigado. Obrigado. Já que você não quer ouro, eu quero, tá? E bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo do Poder Feminino. Feminino não, né, raposa? Feminino, né? Do Poder das Mulheres Poderosas, super heroínas, que eu gosto bastante, né? Eu gosto bastante da Fênix Negra, cara. Eu assistia o X-Men antigo, o de 1990 e alguma coisa, né? Eu gostava muito de assistir. Aí tinha lá, é... Noite da Fênix Negra, alguma coisa assim. Parte 1, parte 2, parte 3. Quem é mais velho aí que assiste o canal? Não sei, né? Se tem alguém com mais de 18 anos que assiste o canal. Eu acho que vai conhecer. Que eu assisti, eu gostava muito. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!